Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Ida. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio analisar o álbum Layover do Vi. Será que é pra Jenny? O nosso menino Kim The Hang fez finalmente nessa última sexta-feira, né? O seu debut solo com o seu primeiro mini álbum, Layover. Que é um álbum que conta através de palavras dele mesmo e da Min Ridin, que é a diretora criativa por trás de todo o conceito do álbum, né? Que conta uma narrativa, conta uma história. Olha, se você analisar todas as letras do princípio, ao fim, é uma história sobre um mesmo assunto, né? Tipo assim, é uma narrativa. As letras coexistem e as letras se completam, por assim dizer. São fases diferentes do que a gente pode ler como um livro. Então a gente sabe, né, que Menino Tay e Menina Jenny do Blackpink estão sendo linkados, não é de hoje, já fazem dois anos, no mínimo, que eles são linkados, assim, como um possível casal, praticamente, né? Quase dois anos. Desde a vez que ele deu um follow, né, naquele aplicativo assustador, que é o Instagram, de acordo com ele, ele nunca mais não foi linkado com a Jenny, assim, o que não faltam são as teorias por detrás desse casal e tudo mais. A gente vai contar pra vocês tudo. A gente vai fazer uma análise de Layover, das letras, música por música. Vocês pediram muito pra gente fazer isso no canal. Muito quando a gente fala de Tênis e também do álbum novo do V em lives e tudo mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta pra gente analisar também esse trabalho que o Tay passou tanto tempo criando, né, por trás. E ele pediu pra gente ouvir com atenção porque tinha uma narrativa ali e é isso que a gente vai fazer. Vai ser que a gente também, nas nossas redes sociais, por favor, você tá perdendo tempo ficando só aqui. Se você é duramera, então, principalmente, a gente posta quase todos os dias lá sobre dramas, curiosidades de atores. Vai lá, segue a gente, a gente tá quase chegando no 100K. Ajuda a gente a chegar em 100K, gente. Vai ser muito bom chegar em 100K no Instagram. Exato. E bora pro vídeo, né? Antes, a gente tem que começar com leves disclaimers aqui. Porque só no K-pop que a gente tem que ficar toda hora parando. Eu sei o que vocês acham isso. Principalmente vocês que já são muito assíduos aqui no canal e também acompanham o nosso segundo canal, que é o Nat com Y e Isa com S, onde a gente faz basicamente os mesmos vídeos aqui, só que de cultura pop ocidental. E que a gente não tem que ficar perdendo essa porcaria desse tempo pra ficar explicando coisas básicas. O mínimo, o mínimo. A gente fica todo tempo no K-pop, disclaimer pra cá, disclaimer pra lá. Nosso outro canal do pop, a gente faz vídeo analisando o Speak Now. As músicas do Speak Now são sobre quem? A gente analisou o Midnight, da Taylor Swift, sabe não? Sobre o que ela está falando em cada uma das suas músicas. A gente faz isso com a Selena Gomez, com o Justin Bieber, com o Shawn Mendes, com a Camila Cabello, com todo mundo. E nunca teve problema. E todo mundo fala isso do Bruno Mars, do Ed Sheer. Nunca houve problema na vida. Nenhum fã dessas pessoas chegam... Para de desmedecer o John Mayer, porque ele escreveu essas músicas pra Kate e pra Taylor. Ele é um cantor. Mas no K-pop tem isso. E assim, a gente vai linkar o álbum do T.A. Jane, sim. A gente vai falar desse álbum nessa luz, nesse viés, como a gente faz com milhares. Não um, não dois, não três. Só no nosso canal deve ter uns 15 vídeos do Justin Bieber, da Selena Gomez, de Shamila. Sobre essas coisas de analisarmos letras, do The Weeknd, de vários artistas. Vários artistas. E ninguém, nenhum fã, nenhuma fã base fala bosta nenhuma. Mas você do K-pop, você é doente, nós não temos culpa disso. Fã de K-pop é maluco, fã de K-pop é doente. E a gente pede muitas, muitas desculpas se a gente deu algum dia a entender que a gente liga pra opinião de vocês. A gente não liga. Não liga, a gente não tá nem aí. Então é isso. Bora pro vídeo, vamos analisar a layover. Contê-lhe aqui, sim. Bom, a gente tá falando aqui de layover, que é o álbum do Vi. Quando a gente pega pra analisar as letras, são músicas que são tristes, né? São músicas que falam sobre, ah, eu queria que você me amasse de novo. Conta sobre um término. Dá pra ver claramente. Você não precisa acreditar em terno. É a letra da música. É a letra da música, gente, pelo amor de Deus. A música está, todas as músicas estão contando pra gente a história de um término. Mas aí você pensa, por que vocês estão analisando isso com o VST? Sendo que eles estão juntos agora, nesse momento, e o álbum só não terminam e eles não terminaram. Vamos falar o seguinte, não existe nada de tênis, só existe, tipo, a gente não... Vamos só usar a lógica que a gente tem de fatos. Fatos. Existe um álbum chamado Layover, que foi lançado sexta-feira, de um artista chamado Vi, de um grupo BTS. Fatos número 2. A Minri Jean, que é a diretora criativa por trás de todo o projeto, disse em entrevistas exclusivas pra grandes publicações de que esse álbum conta uma história, ou seja, da música 1 até a música 6, tudo ali está linkado. Um fato. Um fato. Terceiro fato. Se você pega a tradução da música... Você sabe ler. Interessante saber ler. A gente não quer ser exclusiva agora com pessoas que ainda não foram alfabetizadas. Mas se você já foi, você sabe que são músicas tristes, as músicas se chamam Blue, as músicas se chamam Love Me Again. For Us. As músicas são músicas de término, certo? Outro fato. Outro fato que a gente tem é que há um rumor de namoro entre um integrante do BTS e um integrante do Blackpink que já foram fotografados juntos diversas vezes, que tem vídeos e fotos deles ao redor do mundo juntos e esse rumor é um rumor que existe, que realmente nunca foi confirmado, mas que existe e é um rumor atual. Se estamos falando de um término, não vai realmente muito casar com a timeline do casal em vigência ou suposto casal de agora. Ou seja, se o Viz está falando de um relacionamento passado que terminou e atualmente ele está conhecendo com bons sentimentos uma pessoa, como você se sentiria se você fosse essa pessoa que numa semana está sendo fotografada com ele andando de mão dada em Paris e na outra semana está fazendo, supostamente, bolinho para ele? Parabéns pelo seu álbum que é totalmente dedicado a uma ex-namorada. Eu ia ficar muito triste, entendeu? Eu ia ficar muito mal. Eu ia ficar mal. Tipo assim, não tem onde passar pano. Esses são os cinco fatos que nós temos na mesa e o layover sobre um término, só que atualmente ele parece que está conhecendo uma outra pessoa. E isso faria dele um namorado muito ruim. É tipo assim, você está fazendo um álbum inteiro dedicado a uma ex-namorada que você sente muita falta, que você queria amar ela de novo e faria tudo por vocês? Mas fica tranquilo, eu gosto de você agora. Está parecendo uma coisa que eu vivi há pouco tempo. Aham. Tenebroso. Eu ia falar, gente, termina esse relacionamento agora porque está errado, né? Está ruim. Está ruim isso aí, não foi bom. Para com isso. Só que aí, gente, Tene tem todo um movimento de puristas que a gente vai explicar para vocês que eu acho que a gente nunca encostou nisso em vídeo nenhum, que aí já faz mais sentido. Resumidamente, o que os puristas falam, Isadora, que Tene começou em 2021, como as pessoas acham? É isso. Na verdade, de acordo com essa teoria, Tene teria começado em 2017. Muito antes da primeira foto. Do follow, né? Do follow. Muito antes, galera. Muito antes do follow. Ou seja, estou aqui com o meu, estava maquiando antes do vídeo. Ou seja, se os puristas tiverem razão, vamos só, isso não é um fato, tá? Vamos só trabalhar com as hipóteses. Se os puristas tiverem razão e eles realmente têm um relacionamento em Ones, Noves, meio ioiô, mas enfim, que o início é datado em 2017 por volta de 2016 a 2018. Se é isso que estamos trabalhando, não faria mais sentido o Layover ser sob términos com a própria atual dele, que no caso seria a Jenny? Porque faz sentido. E que no final a gente terminou com uma música onde eles estão juntos novamente e eles decidem dar uma chance ao amor? Do que ele está com uma pessoa agora que ele conheceu há um ano e meio, mas aí ele está falando de um término que... Que término é isso? Um término que impactou muito a vida dele, mas ele está atualmente amando outra pessoa. Não faz muito sentido. Porque não é isso que o Layover fala. Não é disso que o Layover se trata. Não é um amor superado, entendeu? A gente vê que não é um amor superado. É, não é tipo assim sobre... Realmente eu namorei uma pessoa há anos atrás, mas hoje o For Us é pra minha nova atual que me ensinou o que é amar. O que é amar de verdade. Begin again. É! Não! Não é isso que a gente está vendo, galera. Vocês podem falar... Ai, mas, gente, a Jenny namorou o Caio de Dragon nesse meio tempo. Como que vocês estão falando que a Jenny começou em 2017? É, é isso aí que a gente está falando exatamente. Rolou um término, não é mesmo? Mas então agora, gente, já que vocês estão muito confusos, vamos falar qual que é a teoria dos puristas. Lembrando que, vamos lá, sinapse é sempre bom pra gente fazer, tá, gente? Sinapse é o que? Usar os nossos eletrodos do cérebro, os nossos nervos cerebrais. Pensar é muito bom, tá, galera? Queima caloria, é maravilhoso. É tudo de bom, gente. É realmente, tipo, saudável pensar. Então, assim, atividade cerebral lá no alto é vida boa pra você, gente. Então, são teorias. Teorias, tá? Ninguém tem nada confirmado. O que é uma teoria? É uma ideia que alguém tem... Baseada em algumas evidências que ela pode encontrar ali, outra ali, juntando. E aí, cria uma teoria. Entendeu? É basicamente isso que a gente vai contar pra vocês. Então tá, vamos lá. De acordo com a teoria dos puristas, Tanny teria se conhecido mesmo, de fato, em 2013. Por que que a galera diz isso, sendo que a Blackpink não tinha nem debutado nessa época? Basicamente, a galera tem um indício pra falar isso. Lá em 2013 foi quando o BTS debutou e a Jennie meio que foi apresentada ao público também. Ela meio que debutou um pouquinho antes do Blackpink em uma música em parceria com o D-Dragon. E teve um dia, especificamente dia 12 de setembro de 2013, em que a Jennie fez seu primeiro stage solo com o D-Dragon apresentando essa música Black. E, coincidentemente, nesse mesmo dia, no M Countdown, o BTS estava fazendo seu comeback com a música No. Então a galera já fala aí, olha, pode ser os dois estavam no mesmo dia, no mesmo evento, né, no mesmo prédio. E a galera não é louca? Todo mundo, pelo menos, se cumprimentar, cumprimentou. Óbvio, até porque a gente vê hoje, na era que nós estamos no TikTok, né, gente, que quando a gente tem aí uma line-up mais cheia aí nesses stages, né, nos Inkigai da vida, nos M Countdown, não sei o que, a gente vê depois todos os challenges que são gravados ali nos bastidores. Isso não mudou, o K-pop não se revolucionou agora na era das docinhas e tal. O K-pop sempre foi o mesmo, gente, as pessoas se viam, se cumprimentavam e tudo mais. Então ali pode ter sido a primeira vez que Jennie e Tae tiveram aí qualquer tipo que seja de interação, um olá, um cumprimento. Então é datado de 10 anos atrás o início aí de qualquer coisa relacionada aos dois. E aí em 2016 a gente teve o quê? O debut do Blackpink. E é a partir daí que os puristas dizem que realmente começou a haver um estreitamento de relações entre Tae e Jennie. Entre Blackpink e BTS também, né? Entre Blackpink e BTS no geral, que agora as meninas eram debutadas. Agora realmente elas são idols. E eles nunca esconderam, que esse é o tipo de reação que a música delas causava neles, principalmente no início, né? Eles nunca esconderam que eles eram muito fãs. O Tae principalmente. O Tae nunca escondeu que ele era Blink. Gente, ele bateu o cotovelo dele. No Beckham. Ele bateu no Beckham. Dançando. Não é que o seu também nunca escondeu que eles eram Blinks. Inclusive o Jungkook não esconde até hoje, porque quem segue o Jungkook aí nas redes sociais, no TikTok, sabe que ele curtiu essa semana um cover ocidental de pessoas dançando Blackpink. Não sou eu que tô dizendo. Gente, isso são fatos. Meu Deus. Isso tá na missa. Isso é fato, gente. Então os polícias dizem que lá pra 2017 seria o início real do relacionamento, do namoro entre dois. Pelo menos deles tentarem se conhecer, deles se conectarem, deles se aproximarem. E faz sentido no sentido que pelo menos a gente sabe que eles andam e orbitam na mesma galera há muitos anos. Então assim, eles realmente terem se conhecido só nos últimos dois anos faz menos sentido do que a gente imaginar que eles já se conhecem há mais tempo. Porque eles têm muitos conhecidos em comum. É muito difícil você ter esse tanto de conhecido em comum e não saber que essa pessoa... Gente, nós somos literalmente conhecidos no mundo, pra pessoas que vêm aprender o português que são de fora, pela frase... Não, não conheço, mas sei quem é. Isso buga a cabeça de gringo, né? Como se você não conhece e sabe? Então o que os polícias falam é basicamente isso. É uma relação que é datada há mais tempo, deve ter tido um começo ali de acordo com eles. Não é nada confirmado, tá, gente? Aqui eles não precisam falar de coisa de teoria. E ali em 2017 e tal, obviamente, no raio de duro duro, no raio de DNA, no raio de tudo. Eles viveram pra transformar os dois grupos nos maiores commodities da música atual. Eles não devem ter conseguido sustentar isso por muito mais tempo. Nesse meio tempo, talvez ele tenha se envolvido com outras pessoas, não que a gente tenha sabido, né? Ela também se envolveu com outros dois grandes nomes que a gente ficou sabendo ali, mas foram relações bem breves. Até que a gente volta pra agora, em 2021, com o Like. Depois, em maio, ali, com a primeira foto batida ali, entregada pro Fashion Daily News deles, e, supostamente, em gênero, a galera jurou que era o J-Hope, que era a montagem, não sei o quê. E aí a gente já sabe da história. Se você quiser saber mais desses momentos, tem toda uma playlist de DNA aqui com absolutamente todos os capítulos que a gente teve de maio do ano passado até hoje. Quais que são os indícios que a galera tem ali pra achar que realmente isso tava acontecendo, que houve um término? Assim, quando a gente olha em 2018, foi quando o Jen Kai começou, né? Que é que todo mundo sabe que o casal do ano novo de 2018 para 2019 foi Jen e Kai. A gente, inclusive, fez o que foi um dos primeiros vídeos do canal. Acho que foi no segundo ou terceiro, eu acho. Aham. E então, todo mundo sabe que nessa época rolou algo entre eles, mas a gente sabe que durou muito pouco também, porque logo ali, no final de janeiro, já as empresas já confirmaram que eles não estavam mais. Não, eles estavam, tipo assim, eles afirmaram que eles estavam, tipo assim, confirmaram. Deu 20 dias, eles já tinham separado, assim. Exatamente. E aí, o que que a galera fala? Bom, no final do ano de 2018, a gente teve o Mama e os meninos do BTS até falaram que foi um ano muito, 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 muito complicado pra eles, que eles chegaram a considerar desbend e tal, todos aqueles babados. Não foi um ano fácil. Não. Mas a gente consegue ver que não foi um ano fácil pro Tay. Vale, vale frisar também que ele chorou copiosamente nesse discurso do Mama, quando o Jen abriu as pessoas, o que que tava acontecendo com o BTS. Não foi fácil, a gente bem sabe disso. Todos nós, nós vivemos nesse momento, a gente sabe como é que foi complicado. E no final também do ano, a Jenny lançou sua música solo, né? A sua primeira música solo chamada solo, que é sobre o que é um término. Um término. Ó, que legal, né? Ó, é muito interessante. É sobre um término e eu vou brilhar agora sozinha, sem você, porque você me magoou. E aí, ela começou a lançar uma série de Video Diaries no canal do Blackpink. Um desses episódios tem um show do Blackpink, em que a Jenny chora copiosamente na música Stay, que fala sobre o que? Um término. E aí, depois, a Jenny foi perguntada por que ela chorou. Ela chorou em múltiplos shows, né? É, e essa foi a resposta dela. Então, assim, a música tocou num lugar ali, profundo, pra ela naquele momento. E, além disso, não só do lado da Jenny, mas o Tay também lançou uma música solo naquela época, chamada Scenery. Que, quando a gente vai olhar a letra também, também é sobre um término, tá, galera? A Army tem um ódio quando a gente linka qualquer coisa de Scenery com Jenny, porque isso é desmerecer o trabalho, e o Tay fez isso pra gente. Gente, não estamos dizendo que não é. Gente, a música da Taylor Swift ser sobre um boy específico não deixa de ser pra dar força pros fãs, pra alimentar a nossa relação com ela, por exemplo. E por que que isso não pode acontecer no K-pop? Porque você é doente, porque você é tanto na cabeça, você odeia as Blink. Que não são exclusórias, vocês entendem? Não são exclusórias. As coisas não são exclusórias. Elas podem coexistir e orbitar no mesmo universo. Pode, sim, ser uma música que a inspiração veio de um relacionamento que o intérprete ou o artista viveu. E, ainda assim, pode ser um puta trabalho foda que ele tem muito, muito apreço, que ele tem muito orgulho pra ele presentear os fãs com uma música que, com certeza, vai nos tocar e vai nos fazer sentir alguma coisa. Uma coisa não exclui a outra. Não tem nada a ver. E o scenery foi lançado bem na época, na semana ali, foi disponibilizado pra gente no SoundCloud e afins, que o Genkai terminou, assim. Exato. Foi dia 30 de janeiro pra ser mais específica e Genkai, né, saiu as notícias que eles tinham terminado no dia 25 de janeiro. Realmente, tem ali alguns indícios e algumas poucas evidências pra essa teoria fazer total sentido. É, então, basicamente é com isso que os puristas já trabalhavam e eu imagino que, imagino se você é um purista de TN desde 2017 e você realmente vê aquela... Eles devem ter cagado na calça, ter tido ataques cardíacos, né, formigamento nas pernas. É um problema na fala. Porque realmente, se você realmente vê um chip que você acompanha, que você vê em tantos indícios, que você, na sua cabeça, delulo, acha que é real, mesmo se tá na internet inteira contra você, porque, tipo, ela fica demais, uma coisa assim. A gente pode trabalhar com um Blackpink com um Axl, um BTS com, sei lá, um Red Velvet, um Twilight. Agora, Blackpink e BTS, aí você tá demais, over the line. Tá delulo demais, galera. E aí as pessoas tendo, tipo assim, a validação, atrás de validação, atrás de validação, deve ter sido um 2021, um finalzinho. Pra 2022, vai ter sido um momento incrível pra quem é purista desde 2017 mesmo. E agora a gente vai analisar as letras. Bora com a gente nessa loucura aí. E agora que vocês já entenderam por que que os puristas tão gritando aí dos rooftops a vitória deles, então bora. E antes da gente começar essa análise, gente, tem outro detalhe muito interessante que a gente resolveu apontar aqui pra vocês, porque agora pro lançamento de Leobro, ele tá repostando tudo que tão falando sobre ele aí nas redes sociais. O Hugo Squad fez várias postagens. E ele abre essa sequência de postagens com um bolo, né, com todas as faixas do álbum, sem marcar a pessoa que deu esse presente pra ele, ao contrário das outras postagens. E deu pra perceber, gente, que não foi um bolo feito por um profissional, porque tá todo desalinhado, cheio de erro, o Aguena ali tá todo espremido. Esses erros não seriam cometidos por um profissional. Então a galera começou a procurar quem poderia ter presenteado o Take With e lembraram que a Jenny ama fazer bolo, galera. Ela já falou, inclusive, com a Lisa, que ela quer fazer bolo pros filhos dela. Ela já fez vários outros bolos também, né, tipo assim, ela já fez pro aniversário de uma staff da equipe dela. E parando pra olhar, os dois tem a mesma estética. É a mesma pasta americana em volta dos bolos, é a mesma fonte pras letras, né. Então muito, muito, muito provavelmente o bolo foi feito pela Jenny, pro Tay. Porque assim, se ele tiver pago um profissional pra fazer esse bolo, que apesar de ficar muito fofinho, ficou todo torto, não faria muito sentido. Vamos começar com a primeira música, né, a música que abre o álbum. A gente vai analisar na ordem, assim como a Min e o Jim e o Tay falaram pra gente fazer. A gente consegue ver nessa primeira música o primeiro estágio do término. A pessoa, tipo assim, é um término recente. A pessoa acabou de terminar e quando tá num dia chuvoso, a pessoa pensa no seu amado. E o quanto ela queria essa pessoa de volta com ela. Os dias chuvosos são os mais difíceis. Quando você sabe que aquilo tinha que acontecer, mas você tá triste com aquilo, porque infelizmente circunstâncias da vida te levaram pra aquele lugar, sabe. Você lembra quando eu te fazia rir mais do que todo mundo? Tipo, você realmente tá bem? Então tá bom. Você tem certeza mesmo? É isso mesmo, então tá. Nos dias chuvosos eu pensei você... Eu queria poder saber fazer a gente se conectar novamente. Mas é isso. Não é tão triste. Aí entra a segunda música do algo que a gente vai, assim, explorar mais coisa. No caso, blue, se você não sabe, né, gente? É tipo uma forma... É uma cor azul. Mas também é uma forma de você expressar um sentimento. Quando você tá blue, you're sad. Você tá triste. Tanto que no filme Divertidamente, da Disney, o bonequinho, a tristeza é azul. Exatamente pra fazer essa referência a blue, que também significa tristeza em inglês. Você tá triste quando você tá blue. Tipo, tanto que depressão pós-parto, geralmente, é mais comumente referido nos Estados Unidos como baby blues. Que você, tipo, tem um baby blues. Você fica triste depois de um nascimento num bebê. E em blue, de novo, ele tá tratando ainda de uma forma... A mesma ideia por trás de Rain Days, mas eu acho que aprofunda-se mais nesse lugar aí da depressão pós-término. Exato. É tipo, é o momento mais triste de todos. Tipo, já caiu a sua ficha ali que você terminou com essa pessoa. E talvez vocês nunca mais voltem a ser o que era antes. E é o momento de maior tristeza, quando já passou um tempo. Por exemplo, tem uma letra muito interessante que eu vou falar. Um dia pra lua, como as estrelas emprestadas, todo mundo está olhando pra você. Mas, querida, você tá todo, tudo azul. Não importa, né? Ele consegue ver que ela tá triste também. Ela não tá enganando ele. E não só ela, né? Tipo assim, ele coloca que todo mundo está olhando pra você. Dando a entender que é uma pessoa que tá todo mundo de olho nela. Tipo, tá todo mundo vendo que ela chorou num show por causa de um término, talvez? O que eu acho mais interessante também é que muita gente vai querer descreditar esse vídeo como um todo, porque a galera é chata ou a caralho. Falando que, tipo, tem, não escreveu todas as músicas. Mas, gente, eles são intérpretes. Exato. E eles não... Se eu não viver, eu só não me identifico com a música, eu não vou cantar. Você sabe que eles têm o poder. Eles têm o poder de escolher. E tem uma pletora de músicas pra escolher. Ele escolheu essa narrativa e ele escolheu essas músicas por um motivo. E eu acho muito interessante, né, que é maravilhoso, porque, tipo assim, o Blackpink é sempre desmerecido como um todo no trabalho, assim, como pessoas que não escrevem só só para as músicas, certo? Para depois virem diversos produtores que já trabalharam com ela, que de fato são as pessoas que têm os créditos maiores ali nas músicas, dizendo assim, gente, as meninas estão por trás de todo o processo criativo. Inclusive o TED, já várias pessoas já falaram isso, que tipo, elas basicamente mandam soltar, mandam prender. Tipo, elas mudam os versos que elas querem mudar, elas fazem as high notes que elas querem fazer, elas estão por trás de toda a construção. Só que como de fato não foram elas que fizeram ali, tipo, o trabalho inicial, tipo, se é a estrutura da casa ou da música, aí realmente não tem como creditá-las às vezes nas coisas. Mas depois de um tempo elas são acreditadas, tipo, ah, eu tenho que colocar o que elas escreveram, lovese girls, tenho que... Então, isso acontece também, gente. Não é porque a pessoa é um intérprete só da música, que quer dizer que a pessoa não estava por trás do processo criativo como um todo. Então, assim, o TED está por trás de toda e qualquer música que está sendo entregue aqui. Às vezes a gente, ele tem uma pessoa tão atarefada que ele só não teve tempo de fazer a estrutura da música acontecer, mas ele viu e falou assim, essa música aqui é exatamente o que eu queria falar. Em Love Me Again, a gente já viu uma outra fase do término. A tristeza profunda. Ele ainda está triste, mas não é a tristeza profunda de Blue. Agora, nesse momento, ele está mais com o ímpeto de correr atrás dessa pessoa. Ele passou pelo momento de tristeza, ele passou pelos seus babados, mas agora ele está disposto a ter essa pessoa de volta. Ele ponderou, ele falou, não, realmente, olha, tinha que acontecer, fiquei mal pra caralho, mas agora que já passou um tempo considerável, tipo, eu não quero ficar longe dessa pessoa. Eu quero essa pessoa. Eu quero que essa pessoa me ame de novo. Exato. Então, a gente vê em Love Me Again, ele já conhecia, então eu quero essa pessoa de volta. Ele fala, inclusive, o seguinte, ó, tudo bem, serei honesto com você, vou colocar tudo pra fora, eu penso em você o tempo todo. Onde você está, com quem você está, perdido, sem você. Eu sou o único, assim, você está bem se eu estiver com outra pessoa? Ele faz referência a ela estar com outras pessoas. E ele se sentiu muito mal com isso. E, tipo, assim, e está tudo bem pra você? Ele, literalmente, são frases que estão faladas na mão. É isso. Está tudo bem pra você se você, tipo... E se eu estiver com outra pessoa? Se eu estivesse com outra pessoa, igual eu estou vendo você com outra, você está tudo bem pra você? Estaria tudo bem pra você? Então, assim, agora ele está confrontoso, tipo, ele está querendo, está confrontando ela, e aí? Eu te amo, tá? Eu ainda te quero de volta, se eu estiver com outra pessoa, você vai ficar bem? Porque eu não estou bem te vendo com outros. Na title, né, que foi a última música lançada como MV, né, slow dancing, conta aí também, profundamente, assim, vai indo mais pra frente nessa coisa do, tipo, vamos tentar mais uma vez? Talvez a gente possa se reunir novamente dançando, né, tipo assim, de forma lenta. A noite inteira, até amanhã. A letra fala o seguinte, ó. Talvez nós poderíamos estar dançando diretamente até de manhã, poderíamos estar namorando a noite toda. Isso te lembra alguma coisa? Dançar até de manhã é a mesma coisa que dance dentro da Moonlight, só que falado de uma forma diferente. Basicamente, eu tenho uma teoria, tipo, que eu criei uma fanfic total na minha cabeça, de que, tipo assim, o ensaio da volta deles definitivamente, assim, aconteceu, lógico, eles devem ter se reconectado por mensagem, obviamente, pois, ah, tá saindo talvez um dia pra tomar um negócio, pra conversar, mas que eu acho que realmente caiu a ficha de, tipo assim, nós vamos voltar. Não sei se vai ser agora, mas, tipo assim, vamos trabalhar pra ensaiar esse retorno mesmo, fechar esse relacionamento, parar de conhecer outras pessoas e tal, vamos voltar. E deve ter acontecido essa consumação numa praia, num lugar, assim, com luz do luar. Ah, com certeza. Então, realmente, deve ter tido algum momento ali deles numa madrugada, numa lua, num luar e tal, dançando. Todo mundo sabe que a Jenny ama dançar, todo mundo sabe que o Tay ama dançar, inclusive ele gosta de ir nesses lugares de jazz de véio e ficar dançando igual um senhor, entendeu? Porque, na verdade, assim, ele tem 28 anos pra fora, mas, na verdade, dentro ele tem 90. Então, eles gostam, tipo, faz todo sentido, eles não se traem em um momento algum, eles são realmente muito, muito sinceros, direto com as próprias fãs, assim, o máximo que a gente pode conhecer de um artista, a gente conhece bastante deles, assim, do gosto pessoal, das coisas que eles gostam, que eles se importam, e dançar é uma delas. Então, faz todo sentido. Nessa última música, For Us, a gente vê um outro cenário. Que é a melhor do álbum, na minha opinião. Sim, pra mim também, eu adoro For Us, e, basicamente, a música começa com um refrão, só que o refrão com uma voz com efeito. Que deixa, dá uma qualidade feminina pra voz, um pouco. Exatamente, é uma pessoa cantando, e essa pessoa fala que ela está na Califórnia. Ai, eu estou agora na Califórnia, mas eu estou pensando em você, eu continuo pensando em você. A música continua, no próximo refrão, começa com a voz com efeito cantando, só que, de repente, tem um brrrr, e vem a voz do Tay. E, ao invés de falar, eu estou na Califórnia, fala, você está na Califórnia, e eu ainda estou pensando em você. Então, vamos lá, tem uma voz que tem uma qualidade feminina meio robótica, que fala, eu estou na Califórnia, depois o Tay com a voz dele grossa, fala, você está na Califórnia. Então, apesar da gente saber que, tipo assim, talvez ia ter sido o Trey que fez os dois vocais, dá uma ideia de dueto na música. São narradores diferentes. Exatamente, um está falando da perspectiva da pessoa que está na Califórnia, e o outro da pessoa que não está na Califórnia. Então, a gente consegue ali perceber que, nesse momento, em For Us, que é a última música do álbum, os dois estão na mesma sintonia. Os dois estão sentindo saudade um do outro, os dois estão querendo voltar, os dois estão pensando muito um no outro, esperando um pelo outro. É, é muito interessante porque é perfeito. Tipo assim, a gente tem nas duas primeiras músicas ali, o início do término, o início da depressão, muito grande pós-término. E Love Me Again, tipo assim, ele bota o cropped, ele fala, eu quero essa menina de volta, eu quero essa pessoa de volta, eu não estou legal. Em Slow Dancing, assim, é tipo, já dá pra ver que, tipo assim, a conexão voltou. Tipo assim, eles se reconectaram e agora eles estão tentando buscar essa coisa de estar na mesma página. E em For Us, é tipo, quase que dando a entender assim, olha, eu acho que no final vai dar tudo certo. A gente vai voltar, agora a gente só precisa estar no mesmo continente, porque a pessoa está na Califórnia, eu estou aqui, mas eu sei que ela está me amando ainda, eu sei que essa pessoa ainda me espera. E ela diz na música, sim, eu estou te esperando, eu estou pensando na Califórnia. Quem que andava pela Califórnia o tempo todo, eu adoro, nessa época que o CD estava sendo construído? É, porque é importante a gente lembrar, gente, que tá, o CD saiu esse ano e os meninos com o BTS começaram essa coisa de, né, trabalho solos no ano passado. Só que a gente consegue ver, por exemplo, no documentário do Suga, que músicas que ele lançou esse ano, no D-Day, estão sendo feitas em 2020 durante o Whindersul. O J-Hope, no documentário do J-Hope também, a gente vê que o Jack in the Box já estava sendo feito também ali por 2020, 2021. Todo mundo sabe que nessa época... E ninguém está tirando músicas do Cusão com 20 dias, tá, gente? Fica muito, que em paz, que o T também já estava preparando coisa só, ele já estava preparando o que ele queria, né, fazer desde essa época também. Todos eles, nessa mesma época, já estavam pensando nisso, porque sabiam que o exército estava batendo na porta e que eles iam ter que alistar. Gente, eles não descobriram que eles iam ter que alistar, ou estavam já ponderando isso, depois do show de Busan lá, que teve, o último show deles, e eles anunciaram uma semana depois que eles iam alistar. Não teve nada disso, gente. Tanto que eu acho que teve um hiatus ali com o BTS, tanto que se a gente for olhar a carreira do BTS nos últimos 10 anos, eles sempre trabalharam interrotamente. E depois de Permission to Dance, até rolar o Permission to Dance, um acidente que a gente foi no show, e os shows de Busan, houve uma pausa, pelo menos os trabalhos do set, enquanto, tipo, músicas sendo lançadas e tal. Houve uma pausa considerável, lembrando que o BTS lançava, assim, de 3 a 5 músicas por ano, entre lançamentos japoneses e afins. Sempre foi muito constante com reality shows e não sei o que, e promovendo nos Estados Unidos depois que eles explodiram aqui. Era muito, 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 muito trabalho mesmo, e a gente estava vendo uma coisa um pouco mais quiet dos meninos. É porque já estavam todos trabalhando em seus álbuns solos, desde essa época, mesmo que em estágios mais avançados para alguns, estágios iniciais para outros. Obviamente que esse álbum está sendo desenvolvido, tem um tempo, e dá pra ver que desde 2021 que o BTS está trabalhando nesse álbum, e o que a Jennie não parava de fazer nessa época? Ela era vista o tempo todo em Los Angeles, Califórnia. A gente tem vídeos aqui no canal, inclusive, que a gente estava analisando o que a Jennie estava fazendo lá em Los Angeles. A gente tem um vídeo falando sobre isso. A Rosé estava muito em Los Angeles também, ela estava nessa época trabalhando em faixas para o Blackpink, trabalhando em coisas solo. Exato, a galera estava suspeitando que ia ter colaborações com outros artistas. A Jennie era vista com The Weeknd, onde a gente sabe que era já as contratações, as coisas, conversas para The Idol. A gente sabe que a Jennie tem uma casa lá em Los Angeles, que eu não sei se é dela ou se ela alugou, enfim, é uma casa que ela mantém para ela. Interessantemente, nas vazagens do Gurumi Haribo, ou da Gurumi Haribo, temos na mesma piscina que a Jennie mostrou há pouco tempo atrás, em seu vlog apresentando a sua casa, sua townhouse de Los Angeles, tem o Tey nadando nessa piscina em Los Angeles. Muito interessante! Muito interessante! Califórnia, né? Muito interessante! Muito gozado! Menina, é um negócio engraçado. E aí a gente entra, gente, no nome do álbum. Vamos analisar o nome do álbum. Você sabe o que significa layover? Escala. É viajar. É tudo que envolve essa coisa de, tipo, você parar numa cidade, numa viagem. É uma palavra que, na verdade, escala, eu acho até pouco. Pouco. É uma palavra um pouco mais rica, que não tem uma tradução tão equivalente assim do português para o inglês. Mas, basicamente, é escala. O que que, basicamente, Tênis tem feito nesses últimos dois anos, a não ser escalas? Tem vivido de escalas. Eles têm vivido de escalas. E não só isso. A gente tem visto durante muito tempo, durante várias vezes, agendas deles meio que batendo. Confluindo, né? Confluindo. Coincidências várias vezes acontecendo, por exemplo, no ano passado, em Nova York, né? Ele estava lá em Nova York para fazer um photo shoot para a Vogue Korea. E as meninas do Blackpink estavam lá para fazer o VMA. Esse ano, lá na França, que estavam lá, lá em Paris, os dois juntos. A Jenny mesmo falou que, nessa época da França, ela estava Macau, França, não sei o que, França, não é? Eles estão vivendo de escala. Sim, ele foi gravar aquele jeans kit, depois ele sumiu de novo, ele foi para a Europa, depois ele voltou para o México, depois ele voltou para a Coreia. Gente, eles estão viajando like never before. Se você é Blink há muitos anos, ou o Arme há muitos anos, você sabe! A gente fica até um pouco confuso. Tipo, nossa, onde que eles estão indo agora dessa vez, gente? De novo eles vão viajar? De novo? Escala, Leia Uva. Desde o nome do álbum, faz todo sentido. Se você não acredita em Herói, pode refutar a gente nos comentários. Fique mais. De forma respeitosa. Mas a gente quer também que você traga o mesmo nível de evidência que os puristas já trouxeram para a gente mastigar desde 2016. E esse mesmo nível de evidência também que o próprio tem, tragou em Leia Uva para a gente. Exato. Então tem uns argumentos que tem que bater, né? Tem que bater. E estaremos aqui ansiosos para ler todo o comentário de pessoas querendo refutar. Exato. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise. O que vocês acham? Estão super convidados a discordar, contanto que seja um namoro e tal, porque senão, de novo, a gente não liga o pneu de ninguém. Exatamente. Mas isso aqui é a gente nas redes sociais e é isso. Um beijo. Amião! Tchau!